Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o 4 Discomentando, trazendo para vocês os 50 anos do clássico álbum Saba, Blood Saba, lendário disco do Black Saba. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Canal Vlog Rock toda semana trazendo vídeos novos para vocês e o canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então vamos espalhar a santa palavra do rock, contamos com seu apoio. Saba Blood Saba é o quinto trabalho de estúdio do Black Saba, na formação Ozzy Osbourne, Tony Ayumi, Giza Butler e Bill Ward. O Black Saba já estava consagrado, a produção desta obra veio do próprio Saba e nos seus 40 minutos seguintes, o que se ouve é realmente um heavy metal, com melodias incisivas, rock progressivo e experimental de alta qualidade. Tony Ayumi na época estava desesperado para poder trazer algo motivador e um conteúdo que fosse satisfatório para a gravadora Vertigo. A partir de um riff estrondoso e rasgado, Tony Ayumi cria a faixa título e abertura do álbum Saba Blood Saba. Dando assim, logo de cara, motivos de sobra para continuar na mesma pegada e revitalizar o som da banda, o álbum foi composto no castelo Creewell e gravado no Morgan Studios, na cidade de Los Angeles. Aqui o que se nota realmente é que o grupo saía de uma situação apertada para um momento seguro entre as composições, e a boa fama novamente. O Black Saba agora flertaria com o macabro novamente em suas artes. E o responsável foi o Drill Sutsum, que trouxe algo bem chamativo e assombroso, com detalhes como um homem em pesadelo e sendo atacado, além de uma caveira e simbologias inseridas ao seu redor. Mas do outro lado, apresenta o oposto, em calmaria e paz. Sendo assim, uma dualidade inspirada e que combina perfeitamente com as faixas do disco, o Saba Blood Saba chegou em quarto lugar na Europa e em décimo primeiro lugar nos Estados Unidos. A banda se torna atração em California Jane, em 1974, ao lado de Deep Purple e Emerson Link Palmer. Na verdade, o grupo tocaria mais cedo por ordem contratual, e seria vista além da TV do país todo, mais de 200 mil pessoas no local. Já na gravação, o Saba se valeu de sintetizadores, pela primeira vez em sua jornada, algo que deu muito certo e, em outros momentos, o uso de flautas e até mesmo um cravo deu margem às passagens ótimas e de muito bom gosto. O Black Saba chegou com um amadurecimento fantástico neste alvo. A mudança ocorreu em uma direção brilhante de Rick Vakene. Do Yes! Tocou em quatro faixas desse disco. E Bill War utilizou, em alguns momentos, um tímpano e até um bongo. Ou seja, a criatividade da banda estava em alta. O melhor recomendado a ouvir este clássico por inteiro, que tem diversos destaques. Saba Blood Saba é um disco motivador, com elementos fortes e, acima de tudo, mostra toda a qualidade que os músicos tinham naquele momento e que vinham buscando, na verdade, mas que precisaram sofrer as pressões da fama, gravador e fãs para chegar em algum lugar. Sem sombra de dúvida, é um clássico absoluto. E agora vamos falar de faixa por faixa, de Saba Blood Saba. O disco se inicia com a faixa título Saba Blood Saba. Sem sombra de dúvida, o clássico e o maior hit deste álbum. O disco segue com a National Acrobat, outra excelente faixa. Seguido por Fluffy. A quarta faixa é a clássica, Sabra Cadabra. O disco segue em sua quinta faixa com outra pedrada, Killing Yourself to Life. Excelente canção. You Are Where You é a sexta faixa desta grande obra. Que segue em frente com Looking For To Die. E o encerramento magnífico de Espiral Arquitectic. Sendo assim, Saba Blood Saba foi o primeiro álbum da banda a ser elogiado pela crítica da época, Sendo aclamado pela revista americana Rolling Stone como um grande sucesso e um grande trabalho. Isto foi um grande impacto positivo para a banda, já que a mesma Rolling Stone já teria dirigido críticas duras aos seus primeiros quatro álbuns. A banda levou mais adiante as influências do rock progressivo, que já apareciam com menos intensidade no disco anterior, Black Saba Vol. 4. A banda passou por uma transição drástica em suas músicas, misturando o peso original da banda a sons de sintetizadores e toques progressivos. O álbum alcançou o quarto lugar nas paradas britânicas e o décimo primeiro lugar nas paradas americanas. E o grande destaque, sem sombra de dúvida, foi a participação da banda no California Gen de 1984. O disco ainda mostra um Black Saba se distanciando do seu estilo inicial por vontade própria. A banda investiu num disco experimental e tiveram um grande êxito. E vocês, o que acham de Saba Blood Saba? Risco que está completando neste ano de 2023 os seus 50 anos. Qual a sua faixa preferida? Deixe os seus comentários. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!